E aí galerinha do canal The Brother, beijo no coração galerinha. Estamos aqui com mais um modelinho do nosso vasinho pra suculenta, certo? Trabalhado no molde de papelão, revestido ao redor do cano PVC. Aqui eu usei o cano PVC daquele 3 quarto, que é um cano de água, certo? Vou revestir ele com plástico e depois colei o molde ao redor do caninho, formando o nosso modelo. É muito legal aqui que você consegue desenhar o modelo que você quiser, o modelo que você tiver na cabeça. E pra desenformar ele depois, que muita gente me pergunta, é mais simples ainda galerinha, ó. Tirou o caninho, ó, simples. Quebra esse plásticozinho e solta os moldezinhos. Meus moldes aqui, galera, quase sempre você consegue aproveitar eles. Mas como ele ficou parado lá, chuva, sol, chuva, sol, então meu papelãozinho aqui eu não consigo mais aproveitar. É, quem quiser tentar fazer molde definitivo, melhor ainda. Eu gosto de tá cortando porque eu não faço muitos trabalhos, né? Quando alguém me pede eu faço, então, é, quem for fazer pra vender e quiser fazer muito e tiver a condição aí de conseguir fazer uns moldes definitivos. Aí sim, aí beleza, galera, ó. Agora aqui a gente tira todo o excesso de fita. Olha aí, galera, certo? Agora com uma lixa 80, galera, pra ferro. Eu vou dar o acabamento aqui, ó, na borda, certo? Depois com a mesma massa que a gente trabalhou fora, eu pincelo dentro dele. Depois eu impermeabilizo e preparo pra pintura, beleza? Segue aí, galera. E aí, galera, bom, próxima etapa aqui, né, galerinha? Entramos com a nossa lixa 80 aqui, ó, pra dar já um primeiro acabamento aqui na nossa boquinha. Agora com a nossa massa aqui, ó, galera, a mesma massa que a gente trabalha ele por fora, agora eu dou um revestido nele por dentro, certo? Então eu pego e é mais uma hora que você acaba de nivelar mais aqui a nossa borda aqui, ó, certo? Já dá um preenchimento aonde tiver ficado buraco e essas coisas. Você enche um pouquinho com a massa e depois da gente secar, a gente faz novamente um acabamentinho com a lixa, beleza? Então a gente vai revestir todo ele aqui e aí quando estiver bem seco, na hora que a gente for pintar, a gente também já impermeabiliza ele com a resina, beleza, galera? Então depois disso aqui, galerinha, vamos esperar secar e o próximo passo é a gente trabalhar com a nossa massa de tirar a imperfeição e dar acabamento pra pintura. Beleza, pessoal? E aí, galerinha, mais uma etapa agora, agora nós vamos entrar com a nossa massa pra tirar a imperfeição e dar acabamento pra pintura, beleza? Já entrei com uma amassadinha de cimento, a mesma massa que a gente aplica aqui, já dei uma por dentro, com a lixa 80, certo? Eu já fiz aqui um pouco do acabamento dele ao redor e quebrei o grosso dele aqui. Agora a gente faz a aplicação da nossa massinha. Pra quem não conhece a nossa massinha, galera, essa massinha aqui é meia colher a uma colher de cimento, cimento cinza, cimento de construção, uma colher de cola branca PVA e quatro colheres de massa corrida. mistura tudo isso aqui até virar uma massa homogênea e é essa massa que eu dou o acabamento. Com essa massa aqui a gente tira, cobre o defeito das ranhuras do cimento, né? Quem quiser deixar ele rusco aqui, galera, pode pintar ele desse jeito. Só entra com uma resina nele todo, né? Tá? Pra fazer uma impermeabilização nele e depois você pode pintar, certo? Agora quem quiser fazer um trabalhozinho mais lisinho, mais bonitinho, então a gente faz essa aplicação dessa massinha aqui, certo? Eu vou entrar com duas aplicações, certo? Eu vou entrar com essa, vou esperar secar e aí eu entro com mais uma camada dessa aplicação, faz o mesmo processo, lixa e aí a gente vai pra pintura. Lembrando que, galera, sempre lixa essa massinha de um dia pro outro, tá? Porque quanto mais tempo essa massinha vai ficando no seu vasinho, mais dura ela vai ficando pra você fazer o seu acabamento na lixa, porque o cimento vai atingindo mais rápido o tempo de cura dele, beleza, galera? Então a gente vai, ó, aplicando. Agora a gente vai esperar ela secar de um dia pro outro. Vamos entrar com uma lixinha aí e fazer a nova aplicação, certo? E agora, galera, a gente se vê agora na hora que a gente for pintar ele aqui, beleza, galerinha? Então segue aí, não perca a nossa pintura aí, galera. E aí, galerinha, beleza? Vamos agora na nossa pintura, né? Entramos com a nossa resina, tudo ok? Entrei com a nossa resina aqui por fora também. A encolou pra não dar outra cor aqui, né? Agora, galerinha, vamos trabalhar com duas pinturas nesses vasinhos. Uma vai ser a pintura principal e a outra vai ser uma tira. Nós vamos fazer todos eles aí que eu trabalhar aqui, vai ser uma tirazinha. Então, galera, você vai pintar primeiro a cor que vai ser a tira. Então você pinta ele forte só aonde você pretende colocar a tira. Eu vou colocar uma aqui, ó, e uma aqui. Então provavelmente eu vou pintar ele nesses dois. Certo, vou esperar puxar e vou dar uma outra de mão, porque tem que ficar uma pintura legal, porque ela vai ficar, vai fazer a tira, beleza? Bom, galerinha, finalizando aqui agora, ó. Segundazinha de mão, certo? Pra ficar... Quando você for fazer a faixinha ficar bem, bem legal. Certo? Lembrando que essa cor aqui é a cor que vai ficar a sua faixa. Certo? Agora vamos esperar secar bem. Aí fazer o... Melhor ainda de um dia pro outro, quando estiver bem seca mesmo. Aí a gente vai fazer o detalhe agora com a fita, e aí sim nós vamos entrar com a pintura principal, e depois tirar a fita pra fazer o efeito. Beleza, galerinha? Segue aí, ó. Pronto, galerinha. Colocada aqui a nossa fitinha, certo? Aqui eu entrei com uma fitinha de dois centímetros em cima, e de um centímetro embaixo. Lembrando que essa lista vai ficar no tom laranja. Agora aqui eu vou entrar como cor principal o azul. Azul royal. Vamos dar uma queimadinha. sempre mantendo a distância pra não escorrer o seu trabalho. Essa marca aqui eu achei que ela tem um jato tão forte, cara, tão bom. Acho que essa sim você tem que tomar um cuidado danado, cara. Certo, galera? Primeira mão aplicada. Vou esperar puxar e vou entrar com a segunda de mão pra gente poder tirar a fitinha. Certo, galera? Agora a gente volta lá quando a gente for tirar a fitinha. Segue aí. E aí, galera? Vamos ver como ficou aqui nosso trabalho? Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Perfeito, galerinha. Agora é só fazer uma aplicação de verniz pra finalizar. Beleza? Segue aí, ó. Vamos, pessoal. Finalizando agora aqui, né? Uma aplicaçãozinha de verniz. Fechou, galera? O que que acharam aí? Galerinha, fiquem com Deus aí. Beijo no coração.